olá meus amigos de Itapipoca tudo beleza com vocês então hoje aqui eu tô mostrando o bairro do cruzeiro né esse aqui é o vídeo que faltava na minha coleção mostrar pra vocês aqui o bairro do cruzeiro de Itapipoca Ceará na rolézinha aqui pelo bairro se você não é inscrito aí já vai se inscrever no canal e deixando seu like e se você tem alguma sugestão de um vídeo deixa aí nos comentários e com certeza eu irei responder a todos né e é bem possível que eu vá também filmar os lugares que você está sugerindo tá bom eu já filmei praticamente todos os bairros aqui da cidade Itapipoca Ceará todos os bairros só procurar no meu canal né vocês vão achar e hoje é domingão né o dia dia tá bom né o dia tá bonito não tá aquele sol quente também não tá chovendo tá um dia muito agradável para dar uma voltinha e eu resolvi sair aqui de casa né apesar de eu tá com chico unha hoje tá com aquela peste aquele mosquito me picou né e eu tô hoje com chico unha mas eu ontem tava pior mas hoje eu tô melhor eu tô aqui gravando vídeo novamente né tô melhor um pouquinho já consegui gravar um vídeo para vocês eu tava meio sem poder gravar esses dias né mas agora vou voltar novamente aqui com os vídeos e eu vou mostrar pra vocês beleza e aí 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 aqui pra vocês alguns detalhes que as ruas ainda não aqui essa parte que não está faltado ainda né cachorro grande tá aqui mais na frente vocês vê bora lá e aí galerinha do cruzeiro representa aí nos comentários eu deixei o comentário da galera do cruzeiro vocês que moram aqui nos bairros onde eu filmo né vocês deixem os comentários que vocês querem que mude né o que vocês querem que seja feito na no bairro de vocês porque muita gente vai ver esse vídeo aqui futuramente entendeu que eu vai ser um vídeo histórico vai ser um vídeo que vai ficar para sempre entendeu e hoje está assim né o bairro cruzeiro hoje está desse jeito e daqui a dez anos daqui a 20 anos daqui a 50 anos vai estar diferente ou não não né depende de depende de vocês porque assim é o cada bairro precisa que um vereador né tomo de conta é um vereador ajude né é o bairro a crescer entendeu e esse tipo de vida me ajuda com que as pessoas vejam com mais clareza a verdadeira a situação de um de um bairro né de um local então é para isso que eu tô filmando para que vocês também comentem né e diga de que tá precisando realmente no bairro de vocês que como vocês estão vendo aqui alguns lugares tá faltado entendeu mas aqui é só a maioria das ruas principais mas onde realmente precisa de asfalto não tem entendeu é no caso é a família as famílias mais pobres as famílias que estão com mais necessidade financeira entendeu não tem aquela família que precisa trabalhar aqui não tem como trabalhar entendeu que tem várias crianças dentro de casa e não tem como deixar com ninguém não tem como ir trabalhar não tem como fazer nada entendeu porque não pode não tem condição mas hoje eu tenho posso garantir aqui com vocês e 80% do bairro cruzeiro tá muito melhor do que há alguns anos atrás entendeu porque é a maioria das ruas estão asfaltadas entendeu mas grande parte ainda falta ainda arrumar o próprio mexer alguma coisa a linha só um comunicado aqui importantíssimo pra vocês estão vendo esse qr code que tá aparecendo aqui na sua tela agora é o seguinte galera em breve muito em breve eu irei ajudar algumas famílias né com cestas básicas né aquela família que está realmente precisando né de ganhar de receber uma cesta precisando ali de uma ajuda e qualquer ajuda que a pessoa receba seria uma ajuda muito importante para essa pessoa né porque tem muitas pessoas aí é que a gente não conhece né que que pessoas que necessitam de ajuda que às vezes não tem nenhum café da manhã para tomar de manhã tem um pão para comer e para piorar tem crianças né e quando a gente fala de crianças já o negócio fica mais difícil né não tem crianças em casa e a gente não tiver um alimento para poder dar para a criança o nosso coração parte entendeu e é esse tipo de pessoas que eu quero ajudar pessoas que realmente ali tão necessitando do alimento eu não quero ajudar com dinheiro que ajudar com com suplementos alimentos alimentares né no caso alimentos né é uma cesta básica entendeu e aqui na descrição desse vídeo também tem um pix caso você queira ajudar não precisa ser muita coisa não um real o seu já serve entendeu o importante é que você ajude né porque muitas famílias vão ser ajudado por você por você doar um real entendeu um real mais é do seu coração entendeu tudo que for arrecadado será feito para cestas básicas entendeu vai ser tudo feito para cestas básicas e vai ser gravado em vídeo bora continuar aqui nossa gravação aqui um prédio público aqui conclusão da praça de esporte e cultura município de tapipoca olha o valor gasto aí ó mais de 800 mil reais mais de 800 mil reais a questão é cadê essa praça de esporte né vamos ver aqui ó aí o prédiozão aqui a igreja do cruzeiro eu vou rodear aqui pra vocês ver o que que tem feito aqui desse valor de desse dinheiro o que que foi feito porque esse prédio eu não entendo o que que foi feito aí esse prédio pra que que serve esse prédio alguém sabe me dizer vocês que moram aqui no cruzeiro pra que que serve esse prédio aqui ó é porque não tem nada na parte de baixo não tem nada só tem um vão e aí e aqui só tem essa pista de esquete aqui ó muito fraquinha muita pouca coisa deu e aí vou entrar nessa rua vem aqui avisar novamente se você não foi escrito aí no canal se inscreve no nosso canal aí para fortalecer né aqui no canal tem muito vídeo bacana mostro muita coisa tem muito lugar que eu já mostrei que tá foca tem muito vídeo bom se você não é inscrito se inscreve no canal beleza e se você já é inscrito deixe seu like aí para saber que você tá aí beleza que você é um inscrito meu fiel caro cruzeiro hoje está muito diferente tá muito diferente tá muito diferente de antes a outro nível porque antigamente não era assim não viu antigamente era só barro 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 e e não era assim era buraqueira entendeu é lama hoje tá muito melhor não sei qual foi o a qual foi o ano que foi feito todo esse asfalto aqui mas ficou muito bom tá muito diferente de antes viu e aí pessoal o que vocês acharam aí do bairro cruzeiro tá bom tá melhor do que antes tá pior tá melhor que vocês acharam aí gostaram e aí ó aqui tá aparecendo mais alguns vídeos para você clica aí um deles vão gostar muito entendeu gostar bastante também um vídeo que eu gravei e muito obrigado a todos ficaram até agora aí sentindo meu vídeo e até a próxima galera assistir o próximo vídeo